Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre 5 lançamentos de livros que tem personagens LGBT que estão chegando no próximo semestre aqui no Brasil. Eu anotei aqui 5 livros que eu tô muito ansioso pra chegarem aqui no Brasil e são livros que, primeiro de tudo, tem capas muito bonitas e também tem personagens LGBT. Esses livros estão anunciados e estão pra chegar realmente muito em breve, então fiz esse vídeo aqui pra gente relembrar e já deixar anotado aí que eles estão vindo. O primeiro livro da lista é Os Garotos do Cemitério, do Aidan Thomas. Esse livro, ele vai chegar agora no segundo semestre pela Galera Record e já está em pré-venda. Esse livro é uma fantasia com personagens latinos e que tem o protagonista, um menino trans-brujo. Muito resumidamente, a história é sobre um menino chamado Yadriel que quer se provar pra família de que ele é um brujo porque, né, ele fez a transição, ele é um menino trans e a família não acredita realmente de que ele é 100% um brujo masculino. E a história é realmente ele tentando conquistar o seu lugar ali no mundo, principalmente se provando pra família. E o livro ainda tem a presença do Julian, que é um garoto que ele acabou de morrer e o Yadriel trouxe ele de volta, né, sua figura de fantasma, só que sem querer. E os dois, eles vão ter que descobrir o porquê que o Julian morreu, como que isso aconteceu e eles vão acabar ali virando talvez mais do que amigos. E é uma história muito linda, muito incrível. Eu li no ano passado e eu mal vejo a hora de ter a edição física aqui na minha estante. O Yadriel Thomas é o primeiro autor trans a entrar na lista de mais vendidos da New York Times. Então, assim, tipo, realmente é o momento dele. E ele já tem um outro livro lançado e tem vários livros que já estão anunciados pra chegar lá nos Estados Unidos. E eu espero que aqui no Brasil também. Então, assim, torcendo muito por ele. Outra história que também vai chegar no segundo semestre aqui no Brasil, dessa vez pela HarperCollins, é Darius the Great is Not Okay. A editora anunciou no ano passado que iria lançar esses livros e fala basicamente sobre um menino chamado Darius, que ele é metade iraniano e metade norte-americano. E ele está passando aí um tempo lá no Irã. Só que ele não se sente exatamente nada. Ele se sente muito um híbrido de todas as coisas. Ele vai conhecer aí um amiguinho dele que mora lá no Irã. E eles vão ter esse relacionamento de, tipo, melhorar a vida, entender problemas e se sentir pertencente a alguma coisa. Eu andei dando uma olhada em algumas reviews e parece que nesse primeiro livro não fica muito explícito esses assuntos sobre LGBT, né? Eu até achei que realmente ele teria algum relacionamento com esse menininho, mas aparentemente não. O segundo livro, de fato, é o que deixa mais explícito de que ele é LGBT. Darius The Great Deserves Better é o segundo livro. E, né, só pela capa você já imagina que realmente é um lance, assim, bem gay porque ele está no meio de dois garotos e ele tem que decidir o que ele quer fazer. Pela sinopse do segundo livro diz que ele está aí indeciso em várias coisas, tipo, se ele vai para um lugar, se ele vai para outro, se ele vai ficar com o namorado dele, se ele vai entrar num time de futebol, enfim. N coisas e aí cita justamente esse namorado. E a gente também aí dá para subentender, então, de que talvez ele esteja se entendendo enquanto o menino gay ao longo desses livros. E talvez por isso que o primeiro livro não tenha tanto envolvimento assim. De qualquer forma, eu adoro essas duas capas, elas são capas lindas. E lá fora o livro também recebe muitos elogios, parece ser realmente um livro muito bom. Então veremos o que vem daí. Outro livro que eu estou muito, muito, muito ansioso para reler agora em português é A Vida Invisível de Ed LaRue, da V.A. Schwab. Eu li esse livro em inglês no início do ano. Eu li e ouvi o audiobook, fiz as duas coisas, foi uma experiência incrível. Eu amei muito, é tipo, com certeza absoluta, um dos melhores livros da minha vida. E eu quero muito agora reler em português. Vai ser lançado no segundo semestre pela Galera Record. A história é sobre a Ed LaRue, que é uma menina que ela fez um pacto com o diabo para ela ser eterna, só que a única condição é que ninguém nunca iria reconhecer e lembrar dela. E 300 anos depois, ela está andando numa livraria e um cara reconhece ela, sendo que, né, para reconhecer ela precisa ter sido lembrada. Então a partir daí ela começa a se questionar o porquê que isso aconteceu, como isso aconteceu e o que esse cara tem de tão especial assim. Esses dois protagonistas, a Ed e o Henry, que é o cara que reconhece ela, são dois personagens bissexuais e não tem nenhuma questão em cima disso. É só, literalmente, duas pessoas bissexuais vivendo e é muito legal. Eu amo essa história, ela é incrível, eu falo muito sobre isso de você. querer ser lembrado, de você querer entender o seu lugar no mundo e de você querer, literalmente, ser perfeito o tempo todo. E eu quero muito reler agora o livro físico em português, que vai ser incrível, maravilhoso, tenho certeza absoluta. Um livro que acabou de ser anunciado aqui no Brasil é Ace of Spades. Esse livro também acabou de ser lançado lá nos Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil no segundo semestre pela Plataforma 21. Esse livro também é desses que tem dupla representatividade, porque temos aí personagens negros e LGBTs. E esse livro é um livro de thriller juvenil. A história é sobre o Devon e a Chiamaka, que são dois jovenzinhos que receberam mensagens de ameaça de um tal de Ace, que é um ser anônimo que, enfim, né? Tá ali ameaçando eles e não quer mostrar as caras. Em português, isso pode ser um pouco confuso. Ace pode ser também dito pessoas que são assexuais, né? É uma abreviação aí. Só que, no caso, não é Ace de Assexual, e sim Ace de As de Espada, que é o nome do livro, né? As de Espada, Ace of Spades, entendeu? A capa desse livro é maravilhosa. Eu acho ela linda. E eu confesso que a primeira vez que eu olhei, lá no início do ano, realmente eu fiquei encantado que era muito lê-lo só por causa dela. Mas essa história também parece ser muito legal. E por último, mas não menos importante, esse ano também teremos aí, muito provavelmente, no caso eu estou torcendo para que seja esse ano, é Heartstopper, da Alice Oseman. Esse livro, ele é, na verdade, uma graphic novel. Lá fora já tem quatro volumes lançados. A Alice, ela também posta no Tapas, que é uma plataforma online, várias páginas de graça dessa série. Então, assim, se você não tem como comprar, ou se, enfim, né? Aqui no Brasil, por exemplo, como ainda não foi lançado, você pode ler online. A única questão é que é em inglês. A própria autora divulgou já no Twitter de que sim, a Heartstopper vai ser lançada no Brasil, mas que ela não pode divulgar ainda por como, quando, qual editora... Enfim, nada. Ela não pode falar nada aí. Mas eu tenho muita esperança de que esse ano a gente vai descobrir ainda mais informações sobre isso. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos essa informação, e eu só espero que realmente seja anunciado, e que saia esse ano também, porque, assim, eu quero muito ter Heartstopper físico aqui na minha estante. A história é basicamente sobre um menino gay que vive ali no ensino médio, e ele acaba se apaixonando por um outro menino, que é um ano mais velho do que ele, e eles dois vão ter esse relacionamento muito fofo, incrível, maravilhoso, perfeito. Essa história está sendo adaptada para a Netflix, já começaram as gravações, eu tenho muita esperança de que vai sair também muito em breve. Essa vai ser a primeira série da Netflix voltada para o público juvenil, que tem um protagonismo gay e um romance aquele ano, ou seja, entre dois meninos, porque, no caso, o Charlie é um menino gay e o Nick é um menino bissexual. Eu amo muito essa história, eu mal posso esperar para realmente ter os livros aqui na minha estante. Eu estou me segurando para não comprar a versão em inglês, porque eu quero muito reler a história na versão física, que parece ser maravilhosa. Só basta, então, a gente torcer para realmente isso acontecer e divulgarem logo. Esses são os livros, então, que têm protagonismo LGBT que estão para serem lançados no próximo semestre, ou não, né? No caso de Hot Stop, a gente não sabe. E eu quero muito, muito, muito ler e reler essas histórias. Me digam, fica nos comentários, se vocês também querem, e outros livros também que vocês estão esperando que vão ser lançados em breve. E é isso, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!